Fernando Sousa, atolha-irac-nei e-re-ne-ac-nar-fate em edifício de administração município Manatuto. Fernando informa a Rússi Laurencia Fulanzunho e-to-agora pagamento de subsídio para beneficiários de Sira e município Manatuto, Laodiac, tamba reta em segurança máximo, Rússi Polícia Nacional Timor-Leste. Administrador-nei escalarece durante pagamento de subsídio-nei e a reclamação, Rússi Beneficiários Sira, tamba balun naran laçai e a lista pagamento, mas bem reclamação Sira-nei parte em município se encaminha para o Ministério Solidariedade Social na Inclusão, ato resolve. É uma Sira-nei bem a lista e taruca, mas não é a lei, Rússi Sira-nei mais a reclamação. Lavela é falha, se é a aldeia, se é o suco, a melhor posto, ou há uma bala, reclamação falha. Beneficiários não é a gente, não é a moça, ou não é a lei, é a lista. E a minha direita toma, tempo toma, mas formulário, bota o tema e tal, pronto, e tá lá o atendimento, e caminha falha, na evolução nacional, Rússi, for resposta. A oça, valorizam a minha sefesuco, o Sira-nei relata, mas o Sira-nei, a Tama falha, e a Bensetelita. Mas até o momento, a Rússi, o Sira-nei conta bancária. Sefesuco interino Aiteas, até tem pagamento de subsídio para a comidade e a suco refere, se dá o remata da população baraca. A Rússi, o Sira-nei relata, mas o Sira-nei relata, e a Bensetelita. O município de Manatuto é 1 milhão de ruas de Ressin. Abraão Ambral, Jacinto Fuka, Zeman. Abraão Ambral.